Estou feliz de estar voltando, já estou assintomático, estou sentindo confiança para fazer os movimentos que antes incomodavam e agora espero poder ajudar junto com todos os meus companheiros e a gente consiga um objetivo maior. No clássico, dependente do momento das equipes, cada um tem 50% de chance de ganhar, mas a equipe deles tem muita qualidade, a gente sabe disso, sabemos que qualquer bobeira, qualquer desatenção a gente pode se complicar ainda a partir, o céu e o inferno é um palmo, então a gente sabe que se você não manter uma regularidade, as coisas acabam em alguns momentos voltando contra a gente. Então o grupo está tranquilo, o grupo bastante humilde, a gente sabe do que a gente pode fazer em campo e o mais importante, a gente sabe das limitações que a gente tem hoje no nosso grupo.